Cara do céu, olha esse local pessoal Ali é o mar lá na frente, não dá para ver Já vou contar a história do local Olha só Não, não, não. Não, não, não. E aqui havia apenas uma professora, uma senhora já. E cara, certo dia, essa professora deu um ataque nela, pessoal. Ela ficou tipo louca assim. Ela começou a agredir os alunos. E cara, começou a bater nos alunos. Tirou a vida de dois alunos, duas crianças pequenas. Aqui era uma escola só até o quarto ano. Quarto pra quinto ano, alguma coisa assim que me contaram. E depois disso, ela meio que caiu em cena e acabou tirando aí a própria vida também. E depois que aconteceu isso aqui, pessoal, os vizinhos relatam aqui que ela costuma aparecer aqui no local até hoje. Isso já faz muito tempo já. E cara, eu tô todo arrepiado já de entrar nessa escola, pessoal. E vou te falar, tenho medo de encontrar ela aqui. Porque dizem que, cara, o que ela fez com essas crianças... Eu... tipo, eles nem quiseram me contar toda a história, pessoal. Toda a história. Olha, só me relataram isso. Que ela acabou matando aí duas crianças. E depois tirou a própria vida, cara. E desde então, esse lugar é um lugar aí amaldiçoado, tá? E cara, muito, mas muito assombrado. Bora pro vídeo. Também que ela pintava o cabelo de preto. E ela costumava aparecer aqui toda de preto, cara. Realmente aqui o local é assustador, cara. Boa noite. Vou mostrar aqui o primeiro, cara. E o banheiro do local. Tem alguém aí? Cara, vou ter que fazer um espirito em box aqui, cara. Tem alguém aí? Oh, meu Deus, cara. Eu vi alguma coisa ali, pessoal. Pessoal, eu vi alguma coisa ali, cara. Cara, é conforme eles relataram, pessoal. É conforme, cara. Eu vi alguma coisa ali, cara. Eu vi alguma coisa ali, cara. Opa! Cara do céu Meu Deus Meu Deus Quem tá aí? É você? Ó Tem alguém aí? Tem alguém aí? Cara Eu vou ter que fazer um espiritibox pessoal Isso aqui tá sinistro Sinistro Cara Opa Cara Cara eu sinto uma presença aqui pessoal Eu sinto uma presença forte aqui agora Meu Deus Parece que eu tô sendo encurralado Opa Quem tá aí? É você senhora? Ó Cara eu vou iniciar o espiritibox tá pessoal Iniciando o espiritibox Senhora Posso te chamar de professora? É com você que eu falo? Sim Confirma pra mim se Se é você que matou as crianças E depois tirou a própria vida? Sim Sim Tá vendo pessoal Acabou de confirmar Entendi Pessoal Isso é muito comum acontecer Muito comum não Mas já aconteceu bastante Esse tipo de coisa Me diz uma coisa Por que você fez isso? Por que você fez isso? Não sei o que passar pela minha cabeça Você teve um Um tipo de um ataque Você foi Alguém mandou Você fazer isso O diabo Alguma coisa assim Você foi Atentada A isso? É isso? Eles te conduziram? As entidades malignas Te conduziram ao mal? A fazer o mal Para os pequeninos? Foi isso? É isso? Sim Sim Confirma pra mim? Foi 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 isso Entendi Caramba mano Que maldade cara Aí depois você tirou a própria vida Foi Foi assim mesmo Então a história que me contaram aqui Está correta então Sim? Me diz uma coisa Eu estou aqui para te ajudar Eu sei Eu sei Certo Me diz uma coisa Você tem interesse em ser liberta? Tem? 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 Eu posso te encaminhar para a luz Eu posso pedir para o anjo Gabriel descer aqui E fazer a sua passagem? Você aceita? Confira? Confira Confira pra mim se você aceita? Por mim Por mim tudo bem Por mim tudo bem Então é isso? Você quer ser encaminhada para a luz então? Então É isso? É isso É isso Então eu vou fazer o seguinte contigo Se você realmente quiser ser liberta Eu peço que você fique em silêncio Que eu vou fazer uma oração para ti Eu vou pedir agora para o anjo Gabriel descer aqui Opa Opa Foi você que fez isso? Eu vou pedir para o anjo Gabriel descer aqui E te acompanhar Na sua passagem Tá bom? Se você quiser ser liberta Você respeita a oração e fica em silêncio Que ele te ajuda a fazer a passagem Tá bom? Tudo bem? Tudo bem Eu quero subir para o céu Tudo bem Eu vou te ajudar Fique tranquila Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Fique tranquila Tá bom? Sim Tudo bem Me ajude sim Pai nosso que estás no céu Santificado Amém Amém Professora Você se encontra aqui ainda? Nossa senhora Eu te peço que Que acompanhe agora essa professora Que ajude ela a encontrar a luz Faça a passagem dela em paz Porque eu tenho certeza Que ela se arrependeu Porque ela foi usada Pelo próprio Satanás Para cometer essa atrocidade Que ela fez com essas crianças E eu acredito Que o espírito dessas crianças Está aqui ainda Em outra ocasião Vou voltar aqui Para ajudar essas crianças também Assim que elas me demonstrar Que elas estão aqui também Professora Você se encontra por aqui? Pessoal Ela encontrou a luz Ela foi liberta Tá? Cara Se eu não me engano Pessoal Eu fico Eu fico nervoso Eu acabo errando até A oração do pai nosso Então Vocês me perdoem Se eu Se eu acabo errando Mas É O que vale É a intenção Né De ajudar os espíritos E mesmo assim A oração foi recebida E aí foi Ela foi Para a luz Né Ela conseguiu aí Fazer Fazer A passagem Anjo Gabriel Desceu e auxiliou Ela É cara Deu tudo certo Então é isso aí pessoal Para quem ficou aí Para quem ficou aí Até o final do vídeo Mais uma libertação espiritual Aí feita Tá? E Conseguimos aí Eu Através aí De vocês Meus espectadores Que tem me ajudado Muito aí Através dos comentários A eu ir melhorando Cada dia O meu Spirit Box Então forte abraço pessoal Fiquem com Deus E até O próximo vídeo O próximo vídeo